Travei o nome dela na fivela Pintei na sua rua um coração E bem em frente a sua janela Uma faixa dediquei, meu amor, minha paixão Um homem quando tá apaixonado Se arruma, se perfuma e manda flor E quando o coração dói a saudade Quer dizer que na verdade tá caído de amor Um homem quando tá apaixonado Se arrisca e vai com tudo pra valer Que faz aquela cara de coitado De cãozinho abandonado Só quem ama pra saber Faz loucuras sem pensar Só quer amar, só quer amar Tem amor demais pra dar Só quer amar se entregar Faz loucuras sem pensar Só quer amar, só quer amar Tem amor demais pra dar Só quer amar se entregar Um homem quando tá apaixonado Se arruma, se perfuma e manda flor E quando o coração dói a saudade Quer dizer que na verdade tá caído de amor Um homem quando tá apaixonado Um homem quando tá apaixonado Se arrisca e vai com tudo pra valer E faz aquela cara de coitado De cãozinho abandonado Só quem ama pra saber Faz loucuras sem pensar Só quer amar, só quer amar Tem amor demais pra dar Tem amor demais pra dar Só quer amar se entregar Faz loucuras sem pensar Só quer amar, só quer amar Tem amor demais pra dar Só quer amar se entregar 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 Só quer amar se entregar